Eu quero, meu irmão, eu quero as tuas irmãs do lado da senhora, e pois, olha-me do lado da senhora, porque aquelas pessoas que o Senhor vai ter que fazer algo diferenciado, ele vai fazer, mas você vai sair daqui hoje com o teu coração aberto, Pai, graça de Deus, Aleluia, Glória a Deus do Senhor, Irmão, você pode fazer na fila, todos aqueles que desejam sempre o que desejam, uma oração, o que desejam, uma cura, um milagre, eu quero que você esteja aqui na frente, mas antes de eu fazer essa oração, eu quero pedir para alguém aqui do nosso bem, dos nossos amigos, dos nossos companheiros aqui, dos nossos visitantes, se tem alguém que quer fazer o conselho do Deus, se tem alguém que quer aceitar Jesus, ou quer reconciliar, vamos te pôr de sexo a hora, no momento que Deus te consultar, fala no teu coração, se tiver alguém que quer aceitar Jesus, ou reconciliar, venha aqui na frente para nós orar com você, se tiver alguém, irmão, hoje pode ser a chance sua, eu não vou brinhar você a ser crente, meu dever, é fazer o apelo, o apelo sagrado, o apelo que Deus me dá, se você sentir no teu coração, que hoje é o seu dia de vir, você vê, se você não sentir, você continua vindo na casa do Senhor, se você sentir, você continua vindo, palavra do Senhor, continua e Deus nos visitou, e Deus vai continuar te perguntando, no nome do Senhor, e bom, hoje nós não temos ninguém para aceitar Jesus, mas eu digo para você, não deixe de vir, porque o Senhor te ama, e Ele vai continuar te amando, vamos fazer a fila, e sobra aí o pudeque, e vamos começar a fazer a posição de abertura, pode vir, pode, vai, 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 Música Esse desistirmo só o nosso amor O anjo, desumado já trocou O seu amor, o seu amor, o seu amor O seu amor, o seu amor, o seu amor E só mais vezes insistir Esse desistirmo morrer, o seu amor Do seu amor, o seu amor Desistirmo pra adicionar E já saiu pra guardar o amor É o seu amor, o seu amor, o seu amor Isso desistirmo só o meu amor A CIDADE NO BRASIL 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 Instagram.com As suas vidas Toda a morte é tua vida Toda a morte é tua vida Em nome do Senhor Jesus é quebrado agora Vai cair na porta pecadora Em nome do Senhor Jesus Eu tenho que ter uma hora tão mal Em nome de Jesus é sua A tua internação É já uma dominada Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus É hey, você fala que em nome do Senhor Eteil de Senhor E você tem que ter deus O SenhorEC E você tem que ter uma hora tão mal E você tem que ter uma hora tão mal E você tem que ter deus E você tem que ter uma hora tão mal Diz o Senhor Amado, filha do meu lar O meu filho não conhece No coração das alunas E anda cá Diz o meu Deus A quebrou o meu coração A quebrou o meu coração A quebrou o meu coração A quebrou o meu lar A quebrou o meu lar A quebrou o meu lar E as pés do Senhor E anda cá O quebrou o meu lar Porque o verdadeiro O quebrou o meu lar O quebrou o meu lar Amado, filha do meu lar Alguém está tentando O quebrou o meu lar O quebrou o meu lar E eu vou mandar O quebrou o meu lar E o meu lar Não é certo Sabe O quebrou o meu lar O quebrou o meu lar Porque eu já falei Para ele Amado, filha do meu lar Mas como ele é profeta Que o Deus Ele não pode te revelar Amado, filha do meu lar Amado, filha do meu lar Cara que julguei o seu Com os meus pés Se eu for me matar Diz o Senhor E eu utilizarei De todas as setas Marilha Você não está sendo Protegidas Das orações Mas que você Para ser em perda Precisa também Sacrificar Porque eu quero te usar E para mim te usar Você tem que orar Para você ser em perda Então vá me buscar Enquanto eu tenho que ir Porque eu não estou Com a picadeira Não sei pés Vem seu domínio, eu vou cantar e colocar o manda baixo e elevar, mas agora para frente, é o Senhor, 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 é o nome do Senhor Jesus. Vem seu domínio, eu vou cantar e colocar o manda baixo e elevar, mas agora para frente, é o Senhor, 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 é Ele não vai adventecer! Em nome Jesus! Ele não vai adventecer! Em nome Jesus! Ele não vai cá! Agora eu vou conduz dragon! Yeah! Eu sou a senhora 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 Eu sou a senhora